e eu vou colocar embaixo da mesa tu tá mal vivo tá valendo ai 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 eu tô falecendo gurizada do céu meu vai ter que ficar para uma próxima podcast hoje que não vai dar para fazer diogo acabou de morrer do meu lado eu não durou nada meu não convidar num podcast de certo que comeu um patum de até estragado né sacanagem pensar sacaneando ela tava brincando eu tava que vai começar agora muita barra muita barra curtição curtição socorra-me subi no ônibus em marocos a dar arara reverse reverse no premiere é reverse não mas existe um nome subi no ônibus descalço pelado cheio de guarana guarana rapidinho é só nossa já fiz muita coisa doida lá no no coisa nossa não faz isso não é só é só vai ficar no poço não calma e aí ó tá vendo chupa como refresca mas ai tem que dar aquela chupada com responsabilidade né chupa direito caralho chupa tudo isso ai ou são esse corte sem vídeo só o som pega esse smr aqui porra vai chupa direito essa porra ai mano calma inutilista não não falando do bagulho ai chupa 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 quem pega no sem vídeo só o som sem vídeo só o som entendi tua porra entendeu minha porra exatamente isso que eu quero que você entenda eita que isso não te lixo e isso garoto não mas aí você tá fazendo muito chup chup pra pouco tá madeirado né gostado ele gostinho invernizado no café é que nem o show dessa de júnior eu ia falar essa de júnior eu te amo amor então beija minha boca agora eu achei que ele ia beijar sua boca um dia de luta só mais um dia de lúvio só mais um dia dilúvio dilúvio só mais um dia dilúvio dilúvio ano que esse dia indica o colega de luta só de juiz não é natural 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 fica dez minutos falando com ele em inglês é o seu grau de ansiedade sobra uns quatro degraus é caraca que você quer falar em português esperas esperas green s represent tenha fé em tudo que acredita dois mundos distintos são deixe o seu destino isso é muito novo e a seu coração paraísos é igual um mundo cheio de amor agora é a calma sim traz toda a paz ter coragem e começa com todas as suas forças ó ó continua ó não faz de não faz de não que você fez aí o mano muito bom ficou brabo um 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 e um 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 Cara, as cordas do violão tão novinha. Cara, as cordas do violão tão novinha. Cara, as cordas do violão tão novinha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? My son, my son, my son. Baby, hey me. Baby, hey. She says I am one. Everyone. She says I am one. My son. Você começa. Então me abraça forte. E diz a sua vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo. Temos. Temos nosso próprio tempo. De bring-o, de bring-o. Caralho. Pô, Renato Russo numa hora dessa deve tá como triste, velho. Puto. Deve tá putaço, mano. Vai, 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 gão. Se puxar essa aí... Vou puxar. Pra que falar? Se você não quer me ouvir, fugir agora não resolve nada. Segura a voz aqui, caralho. O quê? Mas não vou chorar. Não vou mesmo, não vou mesmo. Se você quiser partir. Pode ir, pode ir. Às vezes a distância ajuda. Pô, dá pra peidar tranquilo. E essa tempestade o dia vai acabar. Tudo acaba, tudo tem um fim. Só quero te lembrar. E aí tu vai lembrar. De quando a gente andava nas estrelas. Ah, tu lembra disso? Nas nossas lindas que passamos juntos. É, aí você... A gente só queria amar e amar. Boa. E hoje eu tenho a certeza. Tenho, tenho. A nossa história não termina agora. Vem todo mundo comigo no refrão. Assim, ó. E essa tempestade o dia vai acabar. Geral, geral. Quando a chuva passar. Quando o tempo abrir. Abra a janela. E veja, eu sou o sol. Sou o sol, caralho. Eu sou o céu e o mar. Eu sou o céu e o fim. E o meu amor é imensidão. Caralho. Caralho, moleque. O entretenimento brasileiro, todos as nossas costas. Tu não tem coragem, não. Não costumava dar sorte com a vida no campo. Então eu fui pra cidade pra sobreviver. E lá me chamaram de merdinha. De cocô do cavalo. Continuei desempregado. Tomei no rabisteco legal. E lá me chamaram de merdinha. De cocô do cavalo. Continuei desempregado. Tomei no rabisteco legal. Eu sem querer urinei em uma catacumba. Minha mulher ficou muito puta. Pois meu pinto desapareceu. Eu sem querer urinei em uma catacumba. Minha mulher ficou muito puta. Pois o Jairo desapareceu. Vamos lá, vamos. Vamos. Guaraná oferece. Um oferecimento. Guaraná Antártica. A bebida do brasileiro. Um pentelho aborrecido Faz uma reflexão Sobre humanos que raspam suas genitais E por eles não tem compaixão Ah, se tu soubesses Como sou tão carinhoso E muito, muito Que quero um respingo de suor Do seu laricinho Pelo Menos sou um lindo Pelo Pubiano Pelo amor Amor de Deus Não me depiles mais De novo Pelo Menos sou um lindo Pelo Pubiano Pelo Amor de Deus Não me depiles mais Um pentelho em desabafo Se queixou dos fundilhos anais Dos terríveis odores Que ele atura A rosca Ninguém raspa Só as partes frontais Porque os humanos Desprezam seus cabelinhos Que preenchem tão bem Os instrumentos do amor E faz o sexo ter mais E faz o sexo ter mais sabor Pelo Menos sou um lindo Pelo Pubiano Pelo Amor Amor de Deus Não me depiles mais Pelo Menos sou um lindo Pelo Pubiano Pelo Amor De Deus Não me depiles mais Agora é solo de guitarra Tesoura Pinça Navalha Laser Prestobarba Seracutelo Serra elétrica Não importa Quanto Tente Nascerei Novamente Você choras Pelo Meu grande amigo Eu moro Há anos Do ano Nem por isso Vou expor A merda que é No buraco Do amor Pelo Menos sou um lindo Pelo Pubiano Vocês Pelo Amor De Deus Não me depiles mais Pelo Menos sou um lindo Pelo Vocês em casa Caralho Pelo Amor É isso Escreve aí Nesse canal Que vos fala Dá o like Nesse vídeo Esqueceu alguma coisa Não é isso É isso É isso É isso É isso